Como usar o LinkedIn para iniciantes? Sete dicas de perfil. Está buscando aumentar vendas? Está buscando uma virada na sua carreira? Se você é dono de uma empresa, está querendo fechar negócios com importantes clientes, o LinkedIn é uma grande oportunidade. Eu não sei se você assistiu a palestra do Gary V. Inclusive, eu escrevi o prefácio do livro novo dele em português. Mas o Gary V quando esteve no Brasil, ele ressaltou um ponto muito importante. Dá uma olhada nesse trecho. LinkedIn, o que é? É a rede social B2B número 1. 50% dos profissionais do mundo estão dentro do LinkedIn. No Brasil, tem 44 milhões de usuários. Uma big, big oportunidade. Se você não está explorando ela hoje, você está deixando dinheiro na mesa. Novo por aqui, antes de mais nada, se inscreve no canal. Vídeo novo toda semana para te ajudar a ter mais resultado, alavancar tuas vendas, alavancar tua performance, conseguir bater tuas metas. Segunda coisa, deixa a sua curtida, porque quando você curte esse vídeo, você informa para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e ele entrega para mais pessoas. Me dá essa força, ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Bora lá. Olha só, eu separei sete dicas bem simples para você aplicar no teu perfil, para você ter mais resultado e você conseguir usar o LinkedIn como uma alavanca dentro do teu processo de vendas ou para conseguir a tua próxima oportunidade profissional. Agora, a gente vai para a tela do meu computador. Importante, primeiro ponto de todos, foto profissional. O LinkedIn mostra que uma foto profissional gera até 14 vezes mais visualização no teu perfil que quando você usa uma foto tirada do celular ou uma foto amadora. Lembra, isso aqui é o teu cartão de visita profissional. Tem que passar autoridade, tem que passar confiança. Eu estou usando a mesma roupa que eu usaria numa reunião com um importante cliente. Como eu trabalho no mercado B2B, eu estou de blazer, eu estou com uma blusa social. Você tem que usar as roupas que fariam sentido. Pensa mais ou menos assim, se você fosse para uma reunião com um cliente, que roupa você estaria usando? Então, foto profissional, outra orientação importante é que você ocupe 70% do espaço e que você esteja bem centralizado, seguindo essa proporção que a gente chama de proporção áurea, mostrando que o teu enquadramento está legal. Depois que você colocou uma foto profissional, o teu próximo ponto é o teu título profissional, que fica aqui embaixo. No lapisinho, eu consigo editar e colocar o título. Antigamente, só cabia 120 caracteres, o LinkedIn dobrou o espaço, e mais do que o que você faz, você pode trazer o teu slogan, o teu discurso ou algo que aumente a tua autoridade. No meu caso, eu uso, ajudei a agregar mais de meio bilhão de reais em novas receitas para os meus clientes e fui eleito o maior influenciador de vendas B2B. Eu estou colocando dois pontos que me fixam como uma autoridade no mercado a qual eu atuo. Então, usa isso. Não usa um título engraçadinho, não usa palavras-chave, basicamente tem duas utilidades esse título. Primeiro, ele vai ficar visível nas publicações que você comentar. Quando uma pessoa visita o teu perfil, isso é um ponto de destaque que ele vai parar para ler. E também, quando você for adicionar uma pessoa, normalmente é a primeira coisa que as pessoas vão ler. Bacana. Outro ponto importante, principalmente para quem trabalha em vendas, é os seus dados de contato. No mesmo lugar, vou clicar novamente no lápis, aqui embaixo você consegue adicionar as suas informações de contato. Na ponta das informações de contato, o que você consegue trazer? O teu e-mail, a URL do teu site, o teu telefone celular, o teu Skype. Eu coloquei data de nascimento e o meu e-mail profissional. Se você trabalha dentro de uma empresa, eu aconselho a você usar o seu e-mail corporativo, colocando ele como opção de contato primária. Você consegue configurar essas informações para definir quem pode visualizar ou quem não pode. Mas se você está em vendas, você quer ser localizado. Então, isso é muito, muito, muito importante. Próximo ponto, resumo. Muita gente confunde esse resumo com um currículo. E ele não é um currículo. Ele é uma conversa em primeira pessoa com a pessoa que está te visitando. Então, como eu escrevi o meu resumo? Eleito o maior especialista de vendas B2B pela B2B Experience. Ponto. Autoridade. Já saí da massa. Segundo. Agreguei meio bilhão de reais em receita para meus clientes. De novo, autoridade. Eu acredito que existe um grande potencial de crescimento não explorado por 80% das empresas e a minha certeza é que é simples despertar esse potencial. Próximo. O que eu faço? Primeiro bloco é o que você acredita. O que você acredita? Segundo. O que você faz? Eu faço livro que líderes de negócios transformam seus departamentos de marketing e vendas através de processo, metodologia e tecnologia. Nos últimos 12 anos, ajudei diversas empresas a terem mais resultados no seu departamento de vendas. Gosto de olhar para vendas como uma linha de produção que pode ser otimizada e com isso gerar resultados previsíveis e crescimento. Com quem trabalho? Nessa ponta, você vai dizer com quem você já trabalhou com o objetivo de fixar a tua autoridade. Eu coloco uma relação de clientes relevantes para que o cara leia o meu perfil e fale, se esse cara já atendeu essas empresas, é alguém que realmente entende. Por último, chamada para ação. Você tem que sempre estimular a pessoa que está visitando o teu perfil a interagir contigo. Se você tem interesse em saber mais sobre o que eu faço, dê uma olhada em growthmachine.com.br ou me envie uma mensagem. Então, se você quiser, usa o meu resumo como cola para construir o teu. Ele é uma boa referência. Bacana. Próximo passo, perfil público. Aqui em cima, você vai ver editar URL pública. Muita gente deixa a sua URL cheia de zero, número e tal. Não. Clica aqui em editar URL pública. Clica aqui e edita. Você tem que achar uma URL que esteja disponível. No meu caso, a minha ficou Thiago-Reis. Outra coisa que você pode olhar aqui é o nível de visibilidade. Se você está prospectando, fazendo network e buscando novas conexões, você precisa deixar o teu perfil 100% público. Você consegue alterar aqui só a sua rede e rapidamente você vê como é que fica a tua imagem. Somente primeiro a conexão. Ele vai te mostrando. Eu deixo tudo público e eu deixo todos os meus itens abertos. Eu quero que as pessoas consigam tanto localizar o meu perfil, quanto consigam visitar a minha página e ver quem é o Thiago-Reis e o que eu posso fazer por elas. Depois que você modificou, salva. Bacana. Resumo profissional. Resumo profissional é a tua atuação. Mais do que você dizer o que você faz, é fundamental que você mostre os resultados que você já trouxe pela empresa que você trabalhou. Então, se você for visitando o meu perfil, você vai ver que por todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre vou trazer uma descrição do que eu fiz, aumento da taxa de cotação de oportunidade, aumento do ticket médio, batimento de recorde de faturamento, desenvolvimento de nova equipe comercial. Eu vou colocando cada um dos pontos que eu agreguei dentro do departamento comercial. Criação do processo de venda, estruturação do funil comercial, implantação do CRM, treinamento do time de vendas, configuração e setup do Pipeline. Mais do que falar o que eu fiz, eu estou mostrando. E outra, quais foram os resultados que eu atingi? Record histórico de vendas, cinco vezes mais oportunidade, estruturação do departamento de business and developer e desenvolvimento do time de vendas. Então, é fundamental que você construa isso. Eu gosto de trazer sempre um vídeo que complementa aquilo que eu fiz. Se você não tiver um vídeo, tudo bem, mas eu sempre trabalho para ter isso e também na própria Growth Machine eu trago depoimentos e outras imagens que são relevantes. Próximo item, habilidades. O LinkedIn permite com que você traga as suas competências e recomendações. Então, por exemplo, se você entende sobre atendimento comercial, você consegue cadastrar uma atividade e você consegue destacar as suas três mais importantes. Normalmente, as três mais importantes são as mais pontuadas. Então, por exemplo, eu vou desmarcar B2B e CRM e vou marcar operação de vendas e vou marcar Outbound. Salvei. É o que vai ficar visível dentro das minhas skills. Então, aqui embaixo, você vai ver todas as skills que eu tenho e a quantidade de pontuação que eu já recebi para cada uma delas. Isso aqui te mostra o quanto você domina um assunto, se você está procurando emprego e se você está se posicionando como especialista, é fundamental para o teu cliente saber qual é o teu nível de experiência e o quanto que você domina o assunto ao qual você está se posicionando. Sétima e última dica, recomendações. Cara, a recomendação é um endosso de alguém que você já prestou serviço ou que você já trabalhou junto. No meu caso, eu concedi 28 e tenho 39. Eu tenho diversas recomendações dadas por alunos, por parceiros de negócio, por pessoas que trabalharam comigo, que reforçam muito a minha autoridade. Isso aqui é muito forte, porque a pessoa vai te visitar e vai lá ler. Quem já recomendou você? Se você tem zero recomendações, isso não te dá credibilidade, principalmente para quem está buscando uma oportunidade profissional. Tiago é espetacular. Um profissional completamente diferenciado para gerar resultados em vendas para as empresas. Profissional incrível, dedicado e inovador. Não perde o ânimo quando se fala de métodos e objetivos a serem alcançados. Sempre determinado e tudo o que estabelece para fazer, gerando grandes resultados. Tenho grande admiração. Tiago é uma daquelas pessoas que agrega um valor absurdo. Conhecimento de professor e muitos anos, hoje cara novamente, sendo aluno dele, aprendendo e anotando uma caminhada de insights daqueles... Autoridade, autoridade, autoridade. Tiago, como é que eu faço para conseguir as minhas primeiras recomendações? Gente, concede recomendação para todo mundo que você já trabalhou, tá? Então, o que você faz? Acha alguém que você já tenha trabalhado. Então vamos supor, eu vou visitar o perfil de algum que me visitou recentemente. Eu vou visitar o Cadu. Eu vou lá, desço até a recomendação e vou recomendar o Cadu. O que eu estou fazendo? Quando eu recomendo uma pessoa, eu ativo a reciprocidade. A chance dessa pessoa me recomendar de volta é muito, muito, muito grande. Para fechar, a dica de um milhão de dólares, a minha principal alavanca quando o assunto é LinkedIn. Produção de conteúdo. Se você observar, você vai ver que eu tenho diversas publicações e que eu estou publicando o tempo inteiro. Essas publicações aumentam muito a minha visibilidade. Você precisa ter uma estratégia de produção de conteúdo e é ela que vai garantir que a tua marca pessoal fique forte. Entenda, você precisa combinar um perfil profissional, uma boa prospecção, mas com a produção de conteúdo. Tenta publicar pelo menos duas vezes na semana dentro do teu LinkedIn. Isso já vai mudar o teu nível de alcance. Bacana! Agora você já sabe quais são os sete passos para quem está começando a construir uma estratégia profissional dentro do LinkedIn. Muito importante. Comenta aqui embaixo o teu perfil do LinkedIn. Deixa a tua URL. Todo mundo que botar o perfil, eu vou adicionar lá no LinkedIn e eu vou avaliar alguns perfis. Quem sabe eu não gravo um novo vídeo analisando a estratégia de cada um de vocês e quanto que o teu perfil está bom ou está ruim. Já pensou? Deixa o link do teu perfil aqui embaixo. Importante. Tem um amigo seu que não está usando o LinkedIn direito, que não está sabendo usar as ferramentas. Clica aqui em compartilhar. Pegue esse link e manda para ele. Você trabalha em uma empresa que tem outras pessoas que trabalham em vendas e não estão usando tudo isso que eu mostrei no LinkedIn? Compartilha esse vídeo. Joga no WhatsApp da empresa. Chama a galera. Você é gestor de venda, fundador, empreendedor, tem um negócio, o teu sócio ou o teu time de vendas não está usando o LinkedIn legal? Manda esse vídeo para eles. Ó, muito importante. Compartilhar. Me ajuda a chegar em mais pessoas. Aqui tem dois conteúdos que são complementares a esse vídeo. Vai lá conferir, porque ele vai fazer uma diferença no teu processo de vendas e na tua estratégia de social seller. Foi uma decisão junto com o meu time, tá? Que a gente vai dar um treinamento chamado Imersão Vendas B2B no dia 1, 2 e 3 de fevereiro para quem quer conquistar novos clientes. Se está entre os teus objetivos aumentar a quantidade de clientes que você traz todo mês dentro do teu negócio, essa imersão foi criada para você, tá? O link está na descrição desse vídeo. Vai lá guardar a tua vaga. A gente tem uma revolução e eu vou te ajudar a aumentar entre 10 a 30% do teu volume de vendas em até 90 dias. Aumenta a expectativa. Quer ter um 2021 diferente? Vai lá guardar tua vaga agora e vamos pra cima.